Outra viagem, só eu, vou me deixar no aeroporto depois, quem vai para a escola? Eu não quero! Gente, quem vai para a escola? Eu! Vamos lá gente, vamos começar, vamos para a Barber agora. Bom dia aqui de Barber, 6 da manhã. Vou dar uma corrida antes de ir para a pista, dia de classificação. Muito trabalho, vou dar uma corridinha para acordar. A galera pergunta aqui, o que tem na mala de um piloto para o fim de semana? Vamos lá, duas camisas que, uma para o frio, calor, para o jantar, cinto, aí tem a cueca meio ali e tal. Moletom da McLaren, segundo moletom da McLaren. Uma camisa, duas camisas polo, uma para sábado e uma para domingo, uma camisa para fazer exercício, duas calças pretas, escova de dente e tal, você já está lá no banheiro. Está aí, mochila aqui. Estamos prontos para viajar. O glamour Aqui da academia do hotel. Olha nós no espelho. Subi aqui e dá uma sofridinha. Essa ou essa? Não gostei mais dessa aqui. Vamos lá. Aqui no box, na garagem. Um pouco trabalhando. Vou começar a classificação daqui a pouco. A equipe está com três carros entre os doze primeiros, por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou estar no timing stand do Ross. E vamos acontecer para que a gente vá no Fast 6, né, que os seis primeiros. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que Dixon está fazendo a temperatura slowly. Oward, full push mode right here. This is where he had the oversteer. Let's see what happens. Oh, that looked good. It's aggressive but controlled from Pato Oward. Full send there in turn 7. Look at the differential. There is nothing between Oward and Grosjean as he comes to firing over the hill. Here we go. This could be the first for Scott McLaughlin. It is. The Good Rancher Chevy goes to the top. Here's Oward. Can he respond? Yes. Yes, he does. Wow, that was brilliant. I'm Romain Grosjean to the top. You betcha. Well done. Good morning, good morning, good morning. Vida de hotel. Formula 1. Bicicleta. And then we go to the road. Day of race. War map. Reunion. And then we go to the race. And then we go back home. Come on. We're here. We're in the side of the pilot. Here, look. Our bedroom. The bagunça. Maquinha de café. The capacete de tônica na hand. We have bigger horses too. The baguncinha. This is where we stay before the race. Corrida, eu como não estou correndo hoje, estou aqui só ajudando a galera Corrida, eu estou aqui Corrida, eu estou aqui Corrida, eu estou aqui Corrida, eu estou aqui É perto, super perto, entre o Ganassi e o McLaren. Oh, isso vai ser spicy. Down a turn 5, Townsend, side-by-side, through 4, Pelot, and the marbles. Pano's got the advantage, hot tires, and Pelot had to run wide through the dirty section of the track. So, nice move from O'Ward. That puts a car between him and Scott Dixon. Scott McLaughlin wins at Barba Motorsports Park and makes it four different winners. De volta em casa já, depois dessa maratona aí do Alabama. Um fim de semana muito bom para a equipe. A gente conseguiu colocar os três carros entre os dez primeiros o fim de semana inteiro. Fizemos um jogo de estratégia aí de três paradas com dois carros, de duas paradas com um carro só. O Pato fez duas paradas. A gente está perto. O Pato está em segundo no campeonato com três pontos de diferença só. Então, a equipe está competitiva. Se preparando para a Indianapolis agora. Espero que vocês tenham gostado aí desse blog desse fim de semana aí. A gente vai tentar fazer mais conteúdos como esse. E se você gostou, dá o like aí, dá o subscribe, como esses caras falam aí, né? Ajuda nós. E é isso. Agora, próximo Indianapolis. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aí. Tamo junto. Legenda por Sônia Ruberti